Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, sejam bem-vindos! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, calendário registrando mais uma data super especial, hoje 10 de agosto de 2022, o signo regente é o signo de leão, estamos na estação inverno e a fase da lua é a lua crescente. Dou o meu boa tarde aqui para vocês, ouvintes da Onda Oeste, também para a Mari Sol aqui no estúdio e a nossa querida Roseli Amorim. Boa tarde, Gabs! Boa tarde a todos os nossos ouvintes! Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Mari! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todos! É isso aí! E nós começamos hoje com um destaque super importante da Raposa. É isso aí! Para você que é cruzeirense, meus amigos, acabou o jejum, mas não é de comida não, viu? É de vitória mesmo, né, Roseli? É isso mesmo! Gabriel acabou o jejum de dois meses do Cruzeiro sem vitória, fora de casa. Ontem, a Raposa venceu Londrina no Estádio do Café. Mesmo jogando fora, a posse de bola foi totalmente dominada pelo time mineiro. No final, chegou a ter 77% contra 23% do tempo com a posse. O Londrina finalizou apenas cinco vezes, das quais só dois em direção ao gol. A primeira delas surgiu depois de, aos 23 minutos, o Cruzeiro perder a bola na intermediária do seu campo, Caprine receber entre os zagueiros e ser derrubado por Matheus Bidu. O juiz marcou o pênalti, mas depois da revisão do VAR, voltou atrás, pois o lance aconteceu fora da área, quase em cima da linha. Portanto, falta. O próprio Caprine, que sofreu a falta, cobrou direto para o gol, muito forte, e a bola estourou no travessão, assustando o torcedor cruzeirense. Já no segundo tempo, aos 21 minutos, lateral para o Londrina no campo de ataque, lançado para dentro da área. Na disputa, a bola sobe muito e volta em direção ao goleiro Rafael Cabral, que perde o tempo da bola e, numa falha impressionante, deixa a bola escapar para os pés de Gegé, que toca para Mandaka abrir o placar. 1x0 Londrina. Depois disso, a Dilson Batista, velho conhecido da torcida Celeste, e agora treinador do Londrina, recua o time para segurar o bom resultado contra o líder. Enquanto Paulo Pesolano faz substituições no ataque para tentar o tudo ou nada. Até que, aos 39 minutos, no escanteio cobrado por Bruno Rodrigues, a bola rebate e fica dentro da pequena área. O zagueiro Simon vai tirar dando um chutão, mas manda para dentro do próprio gol, fazendo contra. 1x1. O empate animou a torcida mineira, mas tinha tempo para mais. Aos 49, já nos acréscimos, em bela jogada pelo lado de Bruno Rodrigues, que lança para a área, Luvanor, ele, Luva Gol, Luvalove, faz o pivô de costas para o gol, para a chegada de Rodolfo, que chuta para o fundo das redes e vira a partida no último lance de jogo. 2x1 para o Cruzeiro. Pois é, cara. Jogaço de bola esse aí, né? E o Cruzeiro está tudo propício para ser o campeão da Série B e conquistar, então, a tão sonhada Série A. Está tudo propício, Mário. Tem até gente fazendo gol para o Cruzeiro. É isso mesmo, viu, Gabs? E ontem deu certo, só fezinha, hein, que eu estou sabendo. Hoje é cerveja por conta do Gabriel, viu, gente? Ah, é mesmo. Logo depois dele jogar lá o perna de pau, está certo. É isso aí, jogaço do Cruzeiro. O Pesolano foi lá e fez as suas mexidas e, pelo que eu estou vendo ali, né, e pelo resultado, pelo que eu vi, pelo resultado, deu muito certo. Então, bora aí, Cruzeirão, bota mais três pontinhos no bolso e deixa a corda aí para a galera de trás puxar. Vamos remando. Um pouquinho mais para trás, né? O pessoal está um pouquinho mais longe agora, só... Libera mais um pouquinho de corda. Beijinho no ombro. É isso aí. E se a gente falou do Cruzeirão, vamos falar agora de quê? Não, vamos continuar. A noite. Ah, tá. Tá certo. Vamos lá. Vamos continuar falando do Cruzeiro aqui, porque tem muita coisa do Cruzeiro aí. Teve um acontecimento que eu fiquei sabendo, Mari. Eu vou falar para você, não é coisa muito digna de futebol, não, viu? É, pois é. Conta para a gente, Roseli. Então, Mari, a noite que tinha tudo para ser de comemorações para a torcida e para o time do Cruzeiro, não acabou bem. Após o fim da partida, o narrador Pequetito Reis, da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, relatou que torcedores do Londrina tentaram invadir a cabine que o radialista transmitia o jogo. Ainda na narração, Pequetito falou, abre aspas, está difícil aqui, estão tentando bater na porta, já arremessaram coisas aqui na cabine. Está difícil, não tem como eu sair daqui, não tem jeito, está difícil. Estão tentando entrar aqui na cabine, gente. Pelo amor de Deus. Fecha aspas. Segundo ele, a acusação dos torcedores seria de deboche do locutor. Abre aspas. Eles estão falando que eu fiz tchauzinho para a torcida do Londrina, mas não fiz, eu vibrei com o gol do Cruzeiro, gente. Apenas isso. Fecha aspas. O repórter de campo da Itatiaia, Emerson Pansieri, contou que depois de perceberem a confusão, os próprios jogadores do Cruzeiro saíram do vestiário e foram em direção às cabines de rádio para defender o radialista e impedir a invasão. Logo depois, a Polícia Militar do Estado do Paraná teria também chegado e, segundo relatos, acertou com o Cassetete um nutricionista do Cruzeiro e o volante Machado e jogando gás de pimenta nos outros jogadores. O jogador, Luvanor, deu entrevista para o repórter Pansieri e explicou o que aconteceu. Segundo ele, abre aspas, a torcida dos caras está fechando o cara, o pequetito. Quatro jogadores nossos foram lá, mas tem torcida dos caras, são 50 contra 4. O policial foi covarde, nós não queríamos entrar. Ele nas costas deu uma cacetada no jogador nosso. Sacanagem, covardia. É covardia. Poxa, coisa feia. Tem necessidade? Ganhamos o jogo. A polícia não pode fazer isso. Eles têm que vir aqui para acalmar e o cara desce o cassetete. Covardia do Carvalho. Fecha aspas. Gente. É, cara, situação complicada, né, Mari? Nossa, pelo amor de Deus. O pequetito, né, está trabalhando. Ele está lá, faz parte do narrador ali, imprimir emoção mesmo. Eu tenho certeza que se fosse gol do Cruzeiro ou do Londrina, ele imprimiria o mesmo grito, a mesma coisa, a mesma emoção, com certeza, gente. Agora, olha, isso daí, assim, coisas para a gente ver imagem também, né, para analisar. Porque eu imagino o desespero dele. Você imagina a gente preso aqui dentro do estúdio, com uma galera lá fora, querendo te linchar, você não pode sair, e a polícia chega e ainda vai bater no pessoal que estiver tentando ajudar. A polícia chega e não quer nem saber. É difícil isso aí. É difícil mesmo. E depois de passados alguns minutos, o narrador pequetito voltou para a transmissão da Itatiaia e tranquilizou o público, abre aspas, estou bem, se o Flavinho da equipe da rádio não corre e rápido e coloca um banco como proteção, como anteparo, eles tinham invadido a nossa cabine. Nós estamos bem, fecha aspas. Os policiais do Paraná acusaram o atacante cruzeirense Edu de agredir e causar um ferimento na perna de um dos militares e teriam reconhecido o jogador por estar usando a camisa 99. O jogador foi intimado e prestou depoimento por cerca de uma hora na delegacia. O Cruzeiro entregou à polícia imagens da confusão em que Edu aparecia sem a camisa. O jogador disse que ainda dentro de campo, trocou o uniforme com outro atleta do Londrina, prática comum ao final dos jogos. Diante da controvérsia, Edu foi liberado e o delegado responsável declarou, abre aspas, Agora vamos tentar provar se ele causou ou não a lesão, porque nas imagens ali pairaram dúvidas sobre muitas coisas, inclusive na efetiva participação dele na agressão. O vídeo foi fornecido e anexado ao procedimento, fecha aspas. Vai ter que chamar o VAR, né, pra ver aí o que aconteceu. Pois é, vai ter que chamar o VAR. É muito chato isso, né, porque nada justifica violência, né, é como a gente sempre fala que desde o primeiro dia do World of Sports, a gente fala, tem que haver o respeito, principalmente da torcida, porque, gente, isso é uma brincadeira, é um jogo. Os torcedores vão ganhar o quê? Vão perder o quê? Nada. Então vamos ter respeito. Perdeu? Poxa, fazer o quê? É batalhar pra da próxima ganhar. Não é agredir ninguém. É treino, não tem essa, e tá ficando cada vez pior, né, porque antigamente brigava torcida com torcida, primeiro começou com torcida organizada, eram só torcidas organizadas que às vezes brigavam ali e davam problema. Depois começaram pessoas normais ali, assim, pessoal comum que briga e tal. Agora eles estão querendo pegar o pessoal que tá trabalhando no estádio, aí não dá, né, gente? É brincadeira, né, cara? Aí não, poxa. Pelo amor de Deus. E se conseguem invadir lá a cabine que ele tava, eles iam fazer o quê? Iam linchar o cara ao vivo? Como é que faz? É, isso é muito difícil. Que absurdo, pelo amor de Deus, não dá não. Pessoal, bora lá, ó, esporte é uma maravilha, é gostoso, você torce, tem emoção, fica nervoso e tudo mais, mas agressão não tem, não tem. Não vale a pena. Se continuar dessa forma aí, Mari, eu acho que a gente vai, o torcedor, ele vai assistir o jogo pela TV, cara. Vai ter que ser, porque... Se não tem educação, se não tem um respeito ali e se vai pro estádio pra agredir, é melhor o cara ficar na casa dele, assiste lá e agride a televisão dele próprio, que o prejuízo é só dele, entendeu? Não vai causar mal pra ninguém. Pois é, é engraçado que quando tem esses eventos grandes, Copa do Mundo, Olimpíada, essas coisas, você não ouve falar, né? O brasileiro sai daqui bonitinho, vai lá, assiste o jogo numa boa, Brasil ganhou, Brasil perdeu, ninguém faz esse tipo de coisa. Agora chega aqui um time contra o outro dentro do próprio país, fica essa quebra-quebra, essa coisa e outra. Tem o prejuízo dos estádios também, né, gente? Tem, tem isso também. Poxa. É lastimável mesmo. É muito triste e a gente vai falar agora, então, do primeiro semifinalista da Copa Libertadores. Essa coisa já estava triste aí com essa informação que a gente recebeu aqui, né, dessa confusão. Agora temos mais uma notícia triste aqui para os corinthianos, não é, Rosalia Mourinho? É isso mesmo, Gabriel. Está definido o primeiro semifinalista da Copa Libertadores 2022. E é quem? É o Flamengo. Ai, meu Deus. Depois de ter vencido Corinthians em São Paulo ontem no jogo da volta no Maracanã, o Flamengo venceu de novo, dessa vez por 1 a 0. O jogo estava equilibrado, com os dois times finalizando, até que aos 7 minutos do segundo tempo, depois de uma linda bola de três dedos de Arrascaeta, Pedro fez o gol do jogo de carrinho e confirmou a classificação do rubro negro carioca. Davi Luiz ainda fez um gol de cabeça, mas anulado pelo zagueiro ter cometido falta em Fábio Santos no lance. O Flamengo enfrentará o vencedor do confronto entre Tadjeres e Vélez Sarsfield, que acontece hoje, às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que a primeira partida ficou em 3 a 2 para o Vélez. É, Mari, sinto muito aí como a gente falou aqui, o jogo esteve equilibrado, mas o Flamengo foi lá e fez. O Corinthians não fez. E quem não faz, leva, né, Gabriel? É verdade. Infelizmente, né, vou ter que abraçar o livro do Eli ali e almoçar daqui a pouco. Ai, 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 isso daí vai demorar para digerir, viu, Gabs? Não está fácil não, viu? Mas, ó, vou te falar, o Flamengo jogou melhor realmente, teve mais oportunidades, acho que foi o Pedro, né, Gabs, que perdeu também um gol de cabeça logo no começo ali, que foi por muito pouco mesmo. O Corinthians não foi legal não, gente. Não merecia ganhar porque não jogou a altura, né, Mari? Agora vou te falar, viu? Adivinha o que os nossos ouvintes estão fazendo, Gabs? Sacaneando a gente aí no WhatsApp, né? Quanto ficou o Flamengo e Corinthians, Marisol? Não sei, não. Ah, dormiu, bagueira. Me ajuda aí, rapazão. O Dinho começou cedo, olha lá, ó, o Corinthians não aguentou, o Cruzeiro virou. E o Atlético não vai aguentar. Mas vamos falar do Atlético daqui a pouco, para de ficar secando o Atlético aí, ô, Gabriel. É, eu já fui ali na loja e comprei um ventilador daquilo maior que tem, sabe? Aqui, ó, para você, para você e também para a torcida do Londrina aí, ó, cartão vermelho, viu, gente? Isso mesmo. Cartão vermelho para o Gabriel e para a torcida do Londrina. Me ajuda aí, hein? Ai, ai. Roseli, daqui a pouquinho, então, a gente fala do galão da massa, pode ser? Pode ser, a gente vai falar aí como será aí a, né, a expectativa para esse jogaço aí que acontece logo mais à noite, hoje, entre Atlético e Palmeiras. E é isso aí. Pessoal, vocês que estão aí na audiência da Onda Onest, manda para a gente aí qual o placar desse jogão aí. Será que o galão vai para cima com tudo aí, bater a asa para cima do parmeirinha? Conta para a gente, daqui a pouquinho a gente volta falando para você desse jogaço e também vamos sacar uma outra modalidade que é o surf. Combinado, Roseli? Combinado. A gente volta já já com muito mais para você aqui, ó, na área, no nosso Onda Esporte. Fica aí para conferir. Salve, salve, pessoal. De volta, de volta no nosso Onda Esporte na sua tardezinha. Onda Oeste Muito bem, por aqui estamos nós, com a graça de Deus e com o bom futebol, as modalidades do esporte para você aqui no nosso Onda Esporte, né, Roseli Amorim? É isso mesmo, Gabriel. Vamos falar do Atlético? Vamos falar do galão. Ai, adoro. Essa é a programação hoje. Contra o Palmeiras, Roseli. É, do outro lado do chaveamento da Libertadores, hoje é dia da decisão de Atlético e Palmeiras. O jogo é no Allianz Parque, às 21 horas e 30 minutos, com transmissão da ESPN e do Facebook da Comembol. O árbitro da partida é o Ilmar Roldan, da Colômbia. O Atlético não informa a situação de Arana, mas levou o lateral para o jogo. A delegação atleticana que chegou a São Paulo estava completa. Todos os jogadores viajaram, porém é pouco provável que Arana tenha se recuperado e entre em jogo. O lateral da seleção é o único desfalque no time do Atlético. O Palmeiras também está com o time praticamente completo para a partida. Rony, o artilheiro do time em Libertadores, está de volta recuperado. O único jogador que não vai para o jogo é Jailson. O goleiro reserva que está com lesão no joelho. O time provável do Verdão é o Everton, Gustavo, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Já o time provável do Galo é Everson, Mariano, Nathan Silva ou Igor Rabelo, Júnior Alonso, Rubens, Alain, Jair, Nacho ou Ademir, Zaracho, Keno e Hulk. A vaga nas semifinais da Libertadores paga mais 2 milhões de dólares para a equipe classificada. Cerca de 10,2 milhões de reais, valor importante para qualquer time. Tanto o Atlético quanto o Palmeiras caíram nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cada um recebeu cerca de 5 milhões de reais por chegar até esta fase. Menos do que os dois times planejaram. O Palmeiras fechou o primeiro semestre com déficit de 30 milhões em relação ao orçamento. E o Galo espera receber 160 milhões no ano, somando as premiações e os direitos de transmissão e imagens. Portanto, além da classificação, o jogo vale também manter em dia o orçamento que as equipes planejaram para o ano. É muito dinheiro, né, Gabriel? É uma grana boa, viu, Roseli? Nossa Senhora, dá para fazer umas contratações ou então acertar aquelas dívidas ali que o Galão tem parceladas em 459 vezes. É verdade, é um dinheirinho bom pingando ali na conta do clube, né, gente? Não é? Nada melhor do que, né, uma graninha aí nos cofres, né, chegando ali, ó. Bom demais. Bom, Roseli, então esse grande clássico, hoje você acha que o Galão vence? Eu acho, eu acho que vai ser 2x0 para o Galo. Seu palpite seria esse? É. E o seu Marisol? Ele vai deixar. Ai, ai, ai. Não vai deixar o Palmeiras fazer hoje, não. Não, eu espero que seja mais de 3, né? 3x1, vai. Vou jogar 3x1. É, pro Galo. Pro Galo? Com certeza, opa. E você, Gabriel? Eu também acho que o Galo vai vencer. Acho que vai ser uns 2x0 para o Galão aí, da Márcia. Então tá bom. Alegria da torcida do Galão. Ô, Marisol, além desse jogo, tem mais alguma coisa para falar do Galão? É, para completar as quartas de final da Libertadores, o time que enfrenta Palmeiras ou Atlético será decidido amanhã, quinta-feira, às 21h30, na partida entre Estudantes e Atlético Paranaense, que empataram o primeiro jogo em 0x0. Se o Paranaense vencer, será o segundo ano seguido que a Libertadores conta com 3 dos 4 semifinalistas. A diferença do futebol brasileiro para o resto da América do Sul vem aumentando. E um dos indícios é a hegemonia brasileira na Liberta, que em 2020 e 2021 teve finais entre brasileiros. E uma notícia interessante para a torcida atleticana. O meio-campista Rafinha Alcântara, que pertence ao PSG e jogou com Neymar, Messi e Mbappé, foi oferecido ao Galo. O brasileiro, de 29 anos, não está mais nos planos do time francês e deseja voltar ao Brasil. Depois de ter sido emprestado para a Real Sociedad da Espanha, agora o Paris deseja encontrar um novo destino para o brasileiro, que foi revelado nas categorias de base do Barcelona. E é irmão de Thiago Alcântara, jogador do Liverpool. Empresários teriam oferecido o atleta ao Atlético e a outros times brasileiros, como o Botafogo. Mas o time mineiro seria o preferido para a negociação, que deve ser de empréstimos sem custos. E a diretoria alvinegra estuda a situação, que não deve demorar para ser resolvida, já que a janela de inscrições de novos jogadores para o futebol brasileiro se encerra na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Muito bem. O Rafinha seria muito bem-vindo no galão, né, cara? É bom de bola o rapazão aí. Então seria mais aí uma... Mais um reforço, né? Mais um reforço para o Galo, né? E já que ele jogou com esses feras aí, deve ter aí uma experiência, apesar de ser novo, né? É verdade. E quem sabe aí não vai para o Galo e vai fazer bonito lá no time mineiro. É verdade. Ô, Gabs, o Fábio está falando aqui, ó, boa tarde, fala do meu tricolor, gente. Ele é lá de São Paulo. O São Paulo reencontra o Ceará e decide a vida da Sul-Americana na noite de hoje, Márcia. Hoje, Gabs. Às 19h15, horário de Brasília, lá na Arena Castelão. Pois aí, o primeiro embate entre São Paulo e Ceará resultou na vitória do São Paulo por 1x0, que foi lá no Morumbi, né? Isso. E eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo aí. Eu acho não, eu já tenho quase certeza aqui, 90% de certeza. Então, o São Paulo entra em campo com o Felipe Alves, Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e o Wellington, e Luciano e também Caleri. E o técnico, você já sabe, é o nosso queridão, pegador de pênalti e batedor de pênalti, Rogério Sérgio. É isso mesmo. E o Ceará, para avançar, né, para passar dessa fase, ele precisa vencer com uma diferença de pelo menos dois gols. E que eu acho muito difícil. Eu também acho. Depois do Corinthians ontem, vou falar. Eu ia falar a mesma coisa, mas estou querendo esquecer, Cris. Correr atrás de prejuízo, me ajuda aí. Vamos lá, Roseli, o que mais que a gente pode falar para os nossos ouvintes e espectadores neste instante? Vamos falar do surf? Vamos embora. No último fim de semana, aconteceu a quarta etapa da WSL Challenger Series, a liga de acesso para o campeonato mundial de surf. O evento foi na Califórnia, na praia Uchinton Beach. E o brasileiro, João Chumbinho, ficou com a vice-colocação. João chegou ao décimo lugar no ranking com boa pontuação. Ao final da temporada, os dez melhores ranqueados sobem para a elite do esporte. A liga principal tem sua próxima etapa no Tahiti, começando a partir de amanhã, quinta-feira. Infelizmente, para o torcedor brasileiro, Gabriel Medina não se inscreveu para a prova, pois ainda se recupera de uma lesão no joelho, ocorrida em junho, na etapa brasileira da Liga Mundial. O evento do Tahiti é a segunda etapa que Medina perde por causa da lesão. Portanto, o tricampeão mundial não tem mais chance de chegar às finais da atual temporada e deve voltar às águas somente no campeonato do ano que vem. Pois é, que pena aí, né? Medina, tão fera aí e agora lesionado. Não se inscreveu, então não vai poder participar. É isso mesmo, nós vamos ter que torcer para o João Chumbinho. É o Chumbinho que não afunda na água, né? É isso aí. Muito bem, é isso. A gente acha que só no esporte, no futebol, na verdade, tem as lesões? Não é não, meu amigo. No surf também acontece. E tá aí o Medina, então, sem poder participar desse torneio aí, né, Roseliê? É isso aí, esse torneio, essa etapa aí do Tahiti, né? E aí ele, então, não vai poder ir no final aí, essa segunda etapa que o Medina perde. Então, ele já vai perder a chance de chegar às finais da atual temporada. E o Pedro Scubi também não tá participando porque ele teve um acidente num treino esses dias atrás aqui. Acho que faz uma semana, sei lá. E aí também está se recuperando. Tá tudo bem, mas a gente já sabe, né? O Scubi é a surfista daquelas ondas gigantes, então, quando acontece alguma coisa, é bem preocupante. É sério mesmo, porque já quase morreu. É verdade. É isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Amanhã a gente volta pra falar pra você da rodada de hoje. Antecipando pra você também a rodada do final de semana. Ai, ai, ai! Vamos ver o que vai dar, viu? É isso aí. Roseliê, um abraço pra você. E hoje tem um jogão do galão. Vamos assistir pra ver o que vai acontecer, né? É isso mesmo, Gabriel. Vamos assistir, torcer muito pro galo. E aí nós vamos amanhã trazer aí o resultado, se Deus quiser, 2x0 para o galo, hein, Galo? Ai, amanhã tem costelinha de porco no almoço. Abraço, Mário. Abraço, Gabriel. E a todos que nos acompanharam, obrigado pela companhia de todos vocês. E a gente aguarda vocês aqui amanhã, ao meio-dia e meio, com o Onda Esporte. É isso mesmo. Muito obrigada, Roseli. Muito obrigada, Gabs. Valeu todos vocês que participam aqui. Que sacaneiam a gente. Não tem problema, a gente gosta. Valeu demais. É isso aí, pessoal. Um grande abraço pra você. Amanhã a gente se fala às 9 da manhã e depois coladinho aqui no nosso Onda Esporte. Tamo junto na sua Onda Oeste. Inclusive, tá chegando aí o Tamo Junto com o nosso querido Pança pra te fazer companhia e aquele Pix do Pança. Onda Oeste.